Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Pensamos que tínhamos uma BASILESC num caos? . . . . . . . . Tá ok Tá, eu não tenho que ir, meus amigos Será que é pra cima? Eu não vou pegar essas coisas aqui não Dá aquela salvada Eu acho que vai dar merda Caraca, o bagulho é longe O bagulho é sempre bom, né? Consegui atravessar essa água? Por aqui, será? Nice, é nóis, velho Ô, louco Arpias Pronto, tudo que precisa Beleza, a gente mata todo mundo Cara, se tinha um tecido, é isso mesmo? Processo de informação? Caraca, velho Não, 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 não Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Caraca 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 Caraca, velho Tem mais nego lá ainda Caraca, velho Caraca Meu Deus Brincanagem com a minha cara, né? Falou, gente, ou... Tô querendo passar. Eu vou dar aquela salvada porque eu não sou tonto de vir aqui à toa, né, mano? Eu acredito que vocês estão aqui. Não tá sente tempo. Não tá nem esquecendo de parar a canção. Desculpe. Eu não sei porque eu não Midi, não sei. Ah, eu tenho que entrar aqui aqui. Vocês vão vir aqui. Eu sei. Ele é um pouco mais tempo. Você nem está tão tão altos para trás então. Você vai voltar um pouco mais tempo. Ah! Tá, aqui ele não estava, vamos continuar para cá, boa ideia, parou! Mãe? Caraca, mulecada! Para que essa maldade com a minha pessoa? Parabéns! Caraca, mulecada! Caraca, mulecada! Não. Apaga o fogo, animal. Tá, aqui não tem nada que me interesse. E aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou passando, ok. Por favor, não briguem comigo. E aí, pessoal. Cara, tem alguma coisa. É aqui, velho. Certeza que é aqui. Aqui pra cima não tem nada, tá vendo? É ali mesmo. Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Esses caras estão de palhaçada com a minha cara Errou, mano Caraca, moleque Bom, aqui não tem mais nada para mim fazer, né? Ok Não tem mais nada para mim Derrubei todos esses paredes que é toa, né? Vou dar aquela salvada E vamos lá Oxê CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Mãe! Porra, você está com medo. Ele está salvado de novo. Sabe quando você está com a sensação de que você quer beber alguma coisa? Eu estou com aquela sensação, então é melhor a gente beber alguma coisa. Andorinha! Pode pegar essa aqui. Hum... Não. Tira essa. Essa... E a do lobo. Ok. Eu vou dar aquela salvada. E aí vamos nós. Em busca de corpos de novo. WTF? Esse é novo. E não se levando ali. Ah, sabia. Demorou para acontecer isso? Uou! Espada do destino. Espada de prata. Mais 10 de veneno. Cara, gostei dessa espada. Mas eu precisava de uma runa para ficar boa igual a minha. Estou com uma runa de fogo. Estou com uma runa de fogo. Que runa que eu tenho aqui? Eu tenho runa da lua. Eu vou continuar assim por enquanto. A hora que eu encontro uma runa melhor. Aí eu vejo. É... Então, pessoal. Eu tenho isso aqui, né? Estou usando uma espada de prata. Estou usando uma espada de prata. Caramba, parece que o meu de trás não está funcionando. Os R... RT, velho. Deixa 5 desse. Eita, porra. Cara, eu preciso vender alguma coisa, velho. Vender não. Deixar, né? Pronto. Já achei que eu deixei. Vamos lá de novo. Só vou pegar se me interessar agora os itens, velho. O que que isso aqui tem? Não vou falar nada. A bolsa. Olha lá. Quem ligou? Qu früh Phillips... Roda de arame. Minério de ferro. Vamos pegar se acelerar. Quem é você? E o que você procura? Geralt de Rivia, eu procuro o padrão do Dunn Banner. Quem é você? Eckhart Hennessy, velho e o padrão do Dunn Banner. A melhor força para se livrar da terra de Kedwin. Você pode não me lembrar, mas eu lembro você. De onde? Eu servei no Dunn Banner. Liar! Eu lutei dentro do seu padrão, em Brenna e em Vergin. A batalha de Brenna. Os Nordlinds, lado para lado contra os negros. Os Redanians, levados pelo de Reuter na direita. O Talis, levando a Temeria na esquerda. A vista maravilhosa foi a raiva. O Talis, levando a Temeria na esquerda. O Talis, levando a Temeria na esquerda. Vá para onde você adorbe, corpo. Mais um tempo, levando a Temeria na esquerda. Mas um tempo. O Talis, levando a Temeria na esquerda. Opa! Consegui o que eu queria, então. Planeiro de ferro. Corde-arame. Planeiro de ferro. Planeiro de ferro. Planeiro de ferro. Planeiro de ferro. Não sei se era pra matar ele, mas... Encheu muito o meu saco. Só quero ir embora daqui agora Vou lá vender minhas coisas Vamos ver o mapa Vou ter que voltar para a nuvem negra É isso? Procede essa informação? Bom, pelo menos eu já consegui um, né? Eu aqui não quero lutar contra aqueles bichos de novo, não, velho Ah, se você lascar E onde é sair desse local? Talvez que eu vi que tem um enxame de neckers aqui Tem arpias Olha, o que eu faço? Oh, gente Oh, porra! Estou carregando muito peso! O que é que eu vou jogar? E aí? Beleza, viu? Não foi tão difícil assim. Ah, isso era a certeza, né, mano? Mas eu descer ali e já vou vender tudo. Eu roubo deles pra vender pra eles mesmos. Precisa de dinheiro, cara. Meu dinheiro tá escasso. Não é pouco escasso, não. Tá muito escasso. A bandeira eu já consegui. Falta a ponta da lança e a espada de Vang em alguma coisa. Witcher, finesse seu amigo de Dilan, antes que eles se tornarem em problemas reales. Moça! Preciso negociar com você urgentemente. Vou vender algumas coisas pra você, minha amiga. Espada desse nem lascando, velho. Essa eu ainda vou usar, velho. Só preciso encontrar a runa certa. Cara, eu tenho uma pá de punhal. Eu vou vender três. Nunca usei isso, velho. Vende quatro, então, velho. Tem sete? Vende mais três. Beleza. Esse é só um bom, cara. Eu uso. Um tecido de caramba, gente. Dois. As penas... Cara, sabe quando você tá lá que você pode... Vai usar essas penas ainda? Ninguém pediu arpia pra mim, velho. Se bem que se alguém pediu, eu acho que eu vou conseguir. Eu vou vender metade. Vou conseguir um dinheiro, pelo menos. Aí. Vamos ver aqui como é que tá. O dinheiro de ferro é o que mais pesa, velho. Eu falo só com dez dinheiro de ferro. Barbante, cara. Olha o tanto de barbante que eu tenho. Deixa eu melhorar a situação nossa agora, né? Bom, galera, mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like aí. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like aí. Opa, tem uma porta aqui que eu não abri, não sei porquê. E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal, se inscrevam nele. Que assim, vocês ajudam demais, demais a divulgação do vídeo e do canal. Pessoal, no próximo vídeo... Temos aqui. Dá pra roubar nada, não? Ah, temos óleo, cor, tecido, neve e ferro. Nada de especial, velho. Aqui que eu queria saber o que é. Aqui tá brilhando, mas não consigo pegar. Mas então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo a gente vai atrás das lanças. E vamos ver o que vai rolar. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Temos mais uma casa aqui. Por que não invadir? Já que o Guero gosta de invadir casas. Temos um baúzão aqui, ó. Com óreins. 42 óreins. É nóis. Temos livros. E temos óreins. Temos tecido resistente. Gostei dessa casa. Não sei quem que é, mas eu saquei dela. Foi boa. Foi bom a gente saquear ela. Bom, agora eu vou ficar por aqui mesmo, galera. Espero realmente que vocês tenham curtido. Fica um grande abraço. E um até mais. Fui, pessoal!